E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona aqui na sua tela F16C Viper F16C Viper, o título do vídeo deve ser bem claro aí DCS World F16C Reabastecimento Aéreo Reabastecimento Aéreo também conhecido como Revo Então naquela sequência de vídeos do mês de julho que durante todo o mês de julho eu faço vídeo só de reabastecimento aéreo aqui no canal Por isso se você precisar alguma dica pergunta aí nos comentários pessoal a maioria do pessoal não comenta Então eu presumindo que vocês estão aprendendo né Aí você procura no YouTube vídeos de brasileiros postando vídeo de reabastecimento você não acha fácil não pessoal Pessoal não anda praticando não viu mas vamos lá eu vou fazer a minha contribuição aqui Essa missão vai ser diferente da anterior essa aqui a aeronave já vai estar no ar A aeronave já vai estar no ar para a gente ganhar uns minutinhos a mais Bora lá let's fly vamos voar reabastecimento aéreo Beleza eu tenho que fazer uma algumas configurações rapidinho aqui pessoal até a aeronave estabilizar aqui só um instantinho A aeronave estabilizar ali beleza beleza Tudo ok vamos começar com A aeronave estabilizar ali beleza 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 O arroz com feijão vamos configurar o tacã porque o nosso avião tá que já tá logo aqui a nossa esquerda O vídeo vai ser curtinho pessoal Você vem aqui em 1 Vai abrir esse menu no meu caso o meu tacã é o 11 Vou dar o enter Essa é Essa letra x aqui se você precisar mudar ela É só colocar o zero e da enter quando eu preciso trocar vou deixar aqui para colocar trocar a A frequência aqui de TCN você vem em sec aqui Fica em TR Agora já está configurado na A no tacã da aeronave tanque e aqui embaixo para você saber o rumo Tá Navy Navy TCN aqui Aqui ó o tacã está apontando para a nossa esquerda 26 milhas Então avião tanque já deve estar quase à vista aqui Vem aqui no mouse Ó onde eu estou mostrando aqui no meio da tela Aqui no DCS é o seguinte Você consegue enxergar a coisa a 25 milhas É no céu Fazer o que né Vou tirar essa janela daqui Vou desligar o piloto automático E já vou deixar o bocal do do reabastecimento em Open Aberto Beleza Eu vou reduzir esse aqui Cadê ele Ah tá bem aqui Já vou Espera aí O que que eu preciso Já configurei o rádio Não Eu não configurei o rádio não Vou em comunicações O HF No meu caso aqui é um preset Para facilitar a vida Ninguém Ninguém merece ficar digitando coordenadas Ou Aquele monte de números Dá enter Deixa eu fazer um pré contato ali Enquanto isso eu vou apontando pro rumo lá Eu acho que eu deixei o som dele o mais baixo possível Que esses caras quando falam no seu ouvido É que Deus me livre Ele tá dizendo é 20 mil pés É velocidade de aproximação 230 Você sabe que isso aqui não é Né Caxilha não Né Olha ele aqui ó Vem aqui no mouse Beleza O que que eu preciso Mas geralmente Eu coloco a janela de combustível aqui à minha direita Ok Para não ficar poluindo o HUD aqui Você vem aqui em list E põe bingo 2 Aqui é beleza Aí ó Você tá enxergando o HUD Deixa eu só desligar isso aqui Beleza Aqui ó 4 mil libras A ideia é colocar 9 mil libras Vamos virando lá Deixa eu cutucar ele de novo ali Lembra bem pessoal Estamos no mapa de nevada O mapa mais lindo do DCS Toma cuidado para não passar por ele direto Para não passar vergonha Viu Aí o pessoal fica contando piadinha Ó Sabe aquele piloto de caça Que nas reabasteceu Onde rapaz Ele Em vez de fazer o pré-contato Passou direto na esquerda Nossa Aqui Passou o maior mico Calma o nome do piloto Ah Um Zezinho ali Passa vergonha não pessoal Bora ali Tá tudo ok Armamento desligado Radar Beleza Ok 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 Beleza bora lá Qualquer coisa Usa o freio aí Parceiro Não tenha vergonha Eu já vi piloto de F-15 Se aproximar de avião Tem que fazer Reabastecendo com Com freio a aerodinâmica aberto Falar Vixe Os caras fazem cada gato Viu O macete está aqui Ó pessoal Ó Na mão Infelizmente é esse aqui Pessoal Não tem jeito A não ser A não ser Que seu controle Seja muito ruim E aí Só Jesus Na causa Eu vim dizer Que tem gente Que já fez Isso aqui Até com Joystick De Playstation Os caras Devem ser Ninja Aqueles caras Diferenciados Bora lá Bora lá Geralmente Ele faz o Pre-contato Bem pertinho Deixa eu parar De conversar Afiado Aqui Que já foi Sete minutos O rébo Vai ser rápido Vamos colocar São nove mil Livres Esse vídeo Aqui é mais Para a área Incentivo Pessoal Infelizmente Aqui a gente Tem que fazer Na unha Mesmo Tanto é Que no DCS O Matt Egnat Até hoje Não fez Vídeo De reabastecimento Na próxima Vez Que ele estiver Fazendo O vídeo Do F16 Vou lançar Um desafio Para ele Ó Matt Pá o favor Para nós Faz um vídeo De reabastecimento Aérea Mas é A ideia Para você ver O tanto Que esse trem Aqui está Esquisito Quando você Vê A sonda Atravessando A aeronave Não se preocupa Não É isso Que a gente Está recebendo Eu vou Fazer isso Eu acho Que eu vou Fazer isso O próximo Vídeo Dele Eu vou Colocar Um comentário Lá Ó Matt Egnat Pá o favor Para nós Pede o pessoal Para melhorar Esse trem Aqui Porque a coisa Aqui está Meio esquisita Agora vamos Parar de conversar Pessoal Vamos trabalhar O vídeo Vai ser rapidinho Beleza Liberou Liberou Bora lá Bora lá Bora lá Aqui negócio Devagar E sempre Você acha Que jabutita Anda devagar Anda mais devagar Que ele Que é melhor Para você Que aqui Ó Micro 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 Ajuste Não tem jeito E pelo que eu vi O pessoal Parece que fez Uma mudança Esse ano A janela De encaixe Ali parece Que está maior Então a gente Encaixa Mais lá Na frente E tem uma folga Maior Para você trabalhar Ano passado Eu dei Eu suei a camisa Para fazer um Revo noturno Aqui na descrição Do vídeo Pessoal Entra lá No meu canal Está cheio De vídeo De reabastecimento Aéreo Impossível Que não tenha Alguma coisa Lá Que te ajude Aí ó Ó Ó Agora ele Ficou esperto Pera aí pessoal Deixa eu Concentrar Aqui Está vendo As duas luzes Lá A da esquerda É para cima E para baixo A da direita Para frente E para trás Só isso Quando ela estiver No meio Está mais ou menos Na sua posição Mas primeiro A gente tem que conectar E geralmente Conectar Um pouquinho Mais para frente A da direita O pessoal Parece que fez Uma mudança Esse ano Então na hora De conectar Você vai um pouquinho Mais para frente Observa lá Ó Que vocês vão ver A altura Está boa Mais para frente Soba um pouquinho Mais para frente Beleza Bagazinho Não esqueça Que tem uma aeronave Gigantesca Em cima Da sua cabeça Aqui E vai pegar Beleza 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 Preocupa Não Preocupa não Quando ele encher O tanque Ele te avisa Não se preocupar Com o painel Não Só se preocupe Com aquelas luzes Lá Ou qualquer Referência Que você precisar Como a luz Ali está visível Vou me orientar Nela Desconectou Estou zerando Aqui Para ele conectar De novo Quando ele conecta O red Aqui A direita Olha lá Beleza Opa Desalinhado Que nem Cascavel Na areia Desalinhado Que nem Cascavel Andando Na areia Desconectou Estou zerando Aqui De novo Tem problema Não Pessoal Tem problema Não Está aqui Só para isso Deixa eu fechar A boca Para encher O tanque Rá Ah Não acredito Ainda tem Isso Tem as curvinhas Pessoal Olha lá Soltou É Não avisa Não Vou virar Vou virar À esquerda Avisa Parceiro Difícil Deixa eu voltar Lé Pessoal Acabou Que virou À esquerda Não dá Seta Não Eu acho Depois disso Que vai ter Um vídeo Noturno Pessoal Vou tentar Ano passado Foi o maior Sofrimento Fazer um vídeo Noturno Pega Pode falar Na curva É mais fácil Deixa eu encher Esse tanque Aqui pessoal Antecipa Os movimentos Dele É a melhor Coisa Fazer Já já ele vai encher Beleza Acabou 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 Pera aí Deixa eu dar uma pausinha Aqui Esse controle Aqui Do red Você vê Que é D Esse aqui Que é o S Quando você está Taxiando Quando você quiser Quando você estiver Conectado E precisar Desconectar É só apertar ele Mas toda vez Que você Desconectar lá Você está manobrando Está lá Conectado Desconectou Para você voltar Você tem de apertar ele Não sei Se está funcionando Ou melhor Se isso está Modelado Fisicamente Mas o certo É você fazer isso Deixa eu voltar lá Está aqui cheio 9 mil libras Se não estivesse conversando Com você Já estava pronto É isso aí pessoal Descensa hoje F16C Vai para fazer no vídeo Reabastecimento aéreo É a ideia É para incentivar Pessoal Qualquer coisa Pergunta aí Nos comentários Como vocês não perguntam Estou achando Que vocês estão aprendendo Ou Não precisa Né Reba aqui no DCS É meio esquisito DCS F16C Vai para Eu acredito Que o próximo vídeo Deve ser noturno É Vai ser a noite Mas acho que eu vou lá Para o mapa do Golfo Pesco Valeu pessoal Naquele esquema Gostou do vídeo Dá um joinha Se não gostou Pode dar um dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Pessoal Se o nome de Youtube Não distribui Valeu Fui